Chegamos aqui no Kinder Club para o Rasconto, vamos? A família toda veio dessa vez. Vem, Miguel! Vem, Miguel! Oi, mulher, gente, eu sou a Rebeca. Vem, Miguel! Vem, Miguel! Vem, vim! Vem! Vem, vim! Como ela está frum... Isso é a irmã de Athena. É, a irmã de Athena. Por isso que eu vi no vídeo. É irmã de Athena, mãe. É irmã de Athena, mãe. Como é ela? Cuidado, ela que calma, Zé, cara. É, é, porque ela é mais frumada. Vem, não é frumada, mãe. Vem, não é frumada. Vem, não é frumada, mãe. O que é isso? 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 Ouve a proteína do rubo? É o seguro, que vai dar pro mesmo período E pra gente manter a saúdeотária do animal E a pele dele com essa impressão armada A gente vai pedir choque no discernimento A CIDADE NO BRASIL 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 I hear symphonies